De gala no cinema, pode ser a poeta bem vestida à altura, eu diria, né? Hoje é dia do Oscar, o prêmio máximo da indústria cinematográfica em Los Angeles. Muito obrigado. Los Angeles, Estados Unidos. E é pra lá que a gente vai agora então com a repórter Juliana Morrone. Cadê você? Uau, que chiqueira, parece uma estrela de Hollywood. Boa noite, Juliana. Parece que você tá bem acompanhada, tô vendo daqui, hein? Boa noite pra vocês aí, Brasil. Aqui um dia lindo, um pouco frio, 13 graus positivos, mas a gente nem sente, porque são tantos holopotes aqui no Tapete Vermelho. E eu estou aqui com o artista plástico, Vicky Muniz. Vicky, quando você começou esse projeto, você imaginava que chegaria aqui? Como artista plástico, a gente nunca pensa no Oscar, né? É uma coisa que não passa pela sua cabeça. O máximo que você quer é ter uma exposição no museu bacana, um livro. Não, isso é completamente absurdo. Eu lembro de ver o Oscar com a minha mãe e achar que aquilo tudo tava sendo ensaiado, que era uma ficção, né? E agora eu tô aqui fazendo parte dessa ficção. E eu tô também com o presidente da Associação de Catadores, o Tião Santos, que é uma emoção pura, ele é transparente. E descreve um pouquinho dessa emoção de estar aqui. Pô, a emoção é maravilhosa. E dizer pra todos que, assim, não é o Tião que tá aqui, infelizmente é a única pessoa que tá aqui, mas que eu tô representando todos vocês, que você escuta bastante essa festa, essa noite de vocês. Tião, você sabe que o pessoal lá em Jardim Gramacho tá te vendo. Manda uma mensagem pra ele. Eu queria dizer que, assim, que realmente vocês conseguiram fazer de mim um grande líder. Mas não um líder simplesmente da Associação. Mas um líder humano, um ser humano melhor, porque vocês acreditaram no nosso projeto. Bacana! Então a gente vai agora pra Gramacho com o repórter Tiago Elton. Olá, boa noite, Juliana. Olha, nós estamos aqui na praça do Jardim Gramacho, que fica bem pertinho de onde foi gravado o filme do Aterro Sanitário. Tava todo mundo assistindo o filme até agora, e agora tá todo mundo assistindo o Fantástico, por isso essa festa, todo mundo se vendo na televisão. Depois eles vão assistir ao Oscar. E aqui está toda a família do Tião, está a família dos catadores que aparecem no filme, e também, como vocês podem ver, toda a comunidade do Jardim Gramacho, que veio pra cá, pra praça, pra acompanhar a cerimônia e torcer juntos por esse Oscar. Voltamos pra Los Angeles, Juliana Morrone. Muito obrigada. E eu queria desejar uma boa sorte pra todos vocês. E eu sou repórter, eu não posso torcer, então não vou contar pra ninguém que eu tô na torcida. Tá bom? Boa sorte. Bem, e hoje é um dia que pode haver grandes surpresas, mas todas as apostas, muita gente apostando mesmo, numa vitória do filme O Discurso do Rei. E, inclusive, com o Oscar de Melhor Atriz para o ator Colin Firth. Essa é a expectativa. E também para a atriz Nathalie Portman, pela atuação dela no filme Cisne Negro. Patrícia. eu vou falar com o Oscar de Melhor Atriz. E aí, eu vou falar com o Oscar de Melhor Atriz. Eu sou anjoethor do banco. O que é isso?